Esta semana foi do esporte aqui em São Mateus. Teve início no sábado em duas etapas, sendo a segunda e última realizada ontem na sede social do CEP, Clube dos Empregados da Petrobras, a quarta edição do troféu São Mateus de Natação, promovido pelo clube e com a realização do professor Airon. As modalidades disputadas de natação foram Já as categorias disputadas foram A premiação foi feita com medalhas e troféus aos melhores colocados que alcançaram dentro de suas modalidades o primeiro, segundo e terceiro lugares. E o Sesc Serviço Social do Comércio também promoveu seu dia de lazer e esporte neste domingo com um passeio ciclístico, que contou com a presença de quase 500 participantes onde um café da manhã reforçado foi oferecido aos participantes que, em seguida, saíram pedalando e percorrendo algumas das principais ruas e avenidas do centro da cidade. O evento não tinha limite de idade e, por este motivo, pais puderam participar e acompanhar seus filhos. Além do passeio, coordenadores do evento também, ao passarem frente aos pontos turísticos e religiosos, realizavam uma parada a fim de um breve comentário para contar a história de cada patrimônio. No passeio ciclístico promovido pelo Sesc, a premiação foi feita através de sorteio entre os participantes que foram agraciados com diárias totalmente pagas na unidade do Sesc de Praia Formosa, em Nova Almeida, na Serra.